Foi realizado na última sexta-feira a 3ª edição do Summit, o maior encontro de comunicação marketing e gestão de eventos. O encontro que tem como objetivo reunir conteúdos interessantes para os empreendedores e possibilidades para os investidores encontrarem projetos com potencial de crescimento. O Summit 3.0 vem de uma história de sensivelmente 3 anos, nós estamos agora na 3ª edição e desenvolvemos este projeto de modo a fazer com que os jovens tenham esta cultura digital, que tenham exatamente conhecimentos, aprendam, desenvolvam as ferramentas de comunicação e marketing para melhor gerar um relacionamento com o público-alvo. Como é um requisito que podemos utilizar para que possamos fazer o marketing dos nossos negócios? É importante o que nós estamos fazendo aqui agora, o primeiro passo que estamos dando. Nos reunimos em um evento como esse, onde terão profissionais, onde poderão partilhar bastante conhecimento sobre este tema e o importante, de fato, é o conhecimento. Nós adquirimos conhecimento do que é o marketing, como fazer marketing, quais são as tendências atuais do marketing. Então, o primeiro requisito é obter conhecimento. Obtendo conhecimento, eu vou identificar qual é a melhor estratégia que mais se encaixa naquilo que é a realidade do meu negócio. O Summit 3.0 da Nexo Invest, na pessoa do Dr. Venasso Vicente, é uma plataforma de partilha de conhecimento, de absorção de conhecimento muito positiva, que eu, como empresário, cresci bastante, aprendi métodos técnicos, processos de comunicação, modelos de atendimento ao cliente, gestão de processos, gestão de eventos. E é uma súmula de conhecimento que nos permite, nos capacita para darmos seguimento de forma positiva para as nossas empresas. O público presente mostrou-se satisfeito em participar do evento e comprometeu-se em colocar em prática o que, de importante, foi realçado. Fui convidada por uma amiga, ela mandou-me o link e fiquei super interessada. Estou a amar. E quais os ensinamentos que levará daqui depois desta mesma atividade? Levarei todos os ensinamentos que estão a dar. Estou a fazer muitos apontamentos em relação às estratégias de marketing, formas de impactar mais os clientes e também de me conectar aos clientes, saber da necessidade principal do cliente e integrar isso na minha empresa, no caso. O que levará consigo hoje? Eu levarei este sâmbito como uma bagagem para os exteriores nos meus negócios, que vai ser muito bom. Aprender com que eles possam ter mais subsídio para mim, na minha trajetória, porque em breve serei uma boa empresária. Venâncio Vicente, mentor do projeto, deixou um conselho para as pessoas que têm dificuldades ou receios de expandir o seu negócio. Junte-se a quem melhor sabe fazer. Conecte-se a parceiros. Faça mentoria. Faça parcerias. A Neto Invest investe nisto. De um lado, o que é? Essa questão aí do... Fernandcio Vicente também é um consultório, é um mentor. Entretanto, abraça pessoas que saibam fazer. Não admire as boas pessoas. Emite-as. E a ideia aqui é lançar a ideia. Não, não, vida, ela é tão bom. Oh, que joia. Não, sempre perca tempo. Permite. Siga as brigadas. Então é um pouco disso. Maior encontro de comunicação de Martin e gestão de eventos juntou na última sexta-feira empresários de todas as classes em Luanda.